O projeto de lei foi aprovado por unanimidade no Senado. A proposta é tipificar o crime de injúria racial como racismo. Se sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, quem cometer o crime vai sofrer consequências mais severas. É uma mudança substancial. O direito, ele é mutável. Se ele é mutável, os bens jurídicos, protegidos, tutelados também se mudam, se alteram de acordo com a necessidade social. O injúria racial, ele é elevado. Passou a ter status de racismo. A pena, que saiu de seis meses a um ano, passa a ter agora de três anos a cinco anos. O que isso muda? Não é mais juizado especial criminal, cabe prisão preventiva. E se ficou no mesmo status do racismo, é imprescritível, não tem fiança. Este advogado explica a diferença entre o racismo e injúria racial perante o Código Penal brasileiro. Racismo, tecnicamente falando, é aquela ofensa a grupos indeterminados de pessoas. Como isso? Quando uma pessoa afeta, ofende grupos indeterminados, por exemplo, os nordestinos, por exemplo, o sulista, por exemplo, os negros, isso é racismo. Você está ofendendo uma raça indistintamente. E o que é injúria racial? É quando você ofende uma pessoa determinada. É eu dizer que Pedro é nordestino, por isso não tem valor. É eu dizer que Paulo é negro, por isso não tem valor. Então, existe essa diferença técnica. Negro e ativista da causa, Jair Tom é professor. Para ele, o racismo estrutural está enraizado no país. E discutir formas de combatê-lo deve ser feito em sala de aula. Para mudar a sociedade, não é necessário a educação. Existe uma lei chamada Lei CAO, que é uma das primeiras leis com relação ao racismo. Ela já existe e ela não é praticada. Porque toda vez que um indivíduo vai dizer que é racismo, se enquadra como injúria. Quando essa lei de fato for aprovada na Câmara dos Deputados, talvez aqueles crimes de injúria possam ser caracterizados como crime de fato. Agora, só vai mudar de fato se a sociedade mudar o seu perfil educacional.